Eu acredito no poder da escolha. Uma coisa é a minha perceção, a perceção que eu tenho de mim, e outra coisa era a forma como eu ouvia os outros falarem sobre mim. A minha escolha vai dar um resultado. De vir aqui vai dar um resultado. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inteligência Imporcional, o podcast, e hoje temos aqui a querida Sofia Cássio Fernandes. Olá, minha querida. Obrigada pelo convite. Bem-vinda e é a primeira vez que eu estou com a Sofia, ao vivo. Nós já partilhamos e acompanhámos o seu trabalho, também acompanhámos o seu trabalho e falámos a primeira vez no Zoom, numa aula com as pessoas da pós-graduação, não é? Sim. De Aportividade do Saulo Profissional e gostei muito daquilo que nós trocámos as mensagens. Até depois mandei-te mensagem no Instagram. Depois convidei a Sofia e ela aceitou logo. Obrigado, Sofia. Obrigada, eu. Estou aqui, sinto que estou com o Cristiano Ronaldo da Inteligência Emocional. E aí... Sim. A sério. E eu que digo que percebo alguma coisa de imprensa emocional. Tu percebes muito, minha querida. Eu sou um grande fã teu e eu vou apresentar quem não conhece a Sofia, que deve ser que quase todos conhecem a Sofia, mas para quem não conhece, a Sofia Cássio Fernandes, vou ler para não falhar nada, é autora do blog, às nove do meu blog, não é? Um dos blogs mais lidos e seguidos em Portugal. É a presença acessível em programas de televisão, rádios e podcasts para falar do que mais apaixona a escrita e os temas de desenvolvimento pessoal e organizacional a que se dedica nas empresas onde é consultora. Correto? Correto. É muita coisa, eu tenho aqui pouca coisa, mas é muito mais. E é a professora convidada pelo ISEG, também agora não é só do ISEG, e trabalha há 20 anos, não sei se há mais, mas vamos manter os 20. Vamos, está bom. Se cá há 22, 21 e meio. Como formador e consultor de recursos humanos. Também tinhas lá, também és de coaching, não é? Também trabalhas muito nessa área. E és também jurista, não sei se há mais. Sim, a minha formação de base é direito. É direito, acho que é muito interessante mesmo, muito interessante. E neste episódio vamos falar aqui um pouco sobre recomeços, sobre recomeçar, começar a fazer, e é isso. Primeira pergunta, minha querida, é a pergunta que eu faço todos os convidados, eu quero a tua opinião, ok? Opinião sincera, honesta, direta, mais ou menos fluida. Para ti, qual é a importância das emoções na nossa vida? Total, acho que não existe ninguém saudável, mentalmente saudável, sem ter esta consciência da importância que as emoções têm e da forma, não só das emoções, da importância que as emoções têm e sobretudo a forma como nós as conseguimos gerir, porque ter consciência das emoções que elas estão aqui, que eu estou a sentir tristeza, ou raiva, ou alegria é uma coisa, e eu acredito, mas acredito um bocadinho influenciada por aquilo que lei, que fui estudando sobre esta área, que gosto muito, que mais importante, ou tão importante como identificar as nossas emoções, é saber geri-las, e acho que é isso que nos vai diferenciando. Ou seja, então para ti as emoções são importantes porque, digamos, modelam o nosso comportamento e dás um aspecto especial à gestão das emoções, não é? Sim. Talvez tenha a ver aqui com, se para aqui um bocadinho na minha vida pessoal e a forma como eu me fui conhecendo e gerindo as minhas emoções e o papel que elas têm desde muito pequenina e sem perceber quase desde a adolescência que andei à procura, ando à procura, que é um trabalho que não tem fim. É isso, é uma jornada sem fim. É uma jornada sem fim, à procura de formas de compreender o que sinto e compreender a forma como os outros reagem ao que eu sinto, porque é que isto deu origem a isto, portanto sei que desde muito pequenina, tenho este, sim, e hoje sei que é um trabalho que fui fazendo durante muitos e muitos anos, como boa introvertida que sou. Vamos falar disso há pouco. Tentar entender e tentar entender algumas, uma coisa é a minha perceção, a perceção que eu tenho de mim e outra coisa era a forma como eu ouvia os outros falarem sobre mim, a hétero perceção, porque é que dizem isto sobre mim, porque eu olho para mim assim. E isso, e foi espetacular, sobretudo, estou a falar sobretudo das pessoas de referência, os meus pais, as pessoas mais próximas. Foi incrível a forma como há uma certa tendência para colocar alguns rótulos, para usar a comparação. Sim. Portanto, eu acredito que esse foi um exercício que me ajudou muito, em que os meus pais contribuíram muito, que pode parecer de uma forma negativa aquilo que eu vou dizer, mas o facto de terem colocado sempre aqui um rótulo de uma pessoa introvertida, uma pessoa bicho do mato, e um bicho do mato nunca vai ser uma pessoa com habilidade social, com capacidade de fazer uma série de coisas, e eu já falava do direito e de seguir direito há muitos anos, como é que vais conseguir, se não é possível, porque onde é que existe a capacidade de argumentação, tu estás sempre calada, tu estás sempre, sempre, sempre calada, e então esse rótulo de bicho do mato não era exatamente a forma como eu me via. Interessante. E então, eu acredito que desde essa altura, este meu trabalho, pesquisa de leitura, mesmo mergulho profundo nos livros, me ajudou a perceber, ok, isto é a perceção do outro, não é necessariamente aquilo que eu sou. É muito chegado, duas coisas que estavas a falar que me vem à mente. A primeira, há muito aqui o aspecto ocidental, dá-se muito poder à extroversão, ou seja, quase é o mundo é dos extrovertidos, mas na realidade estamos a falar disso ali há pouco, não estamos a falar disso, estamos a falar de sermos introvertidos, ou seja, eu também me considero um pouco introvertido, mais do que extrovertido, e o que é fenomenal é que as pessoas que eu conheço à minha volta, que aliás, que atingiram muita coisa, vamos dizer assim, em vários aspectos, nós podemos sempre relativizar isso, o que é que atingiram ou não, mas são muitas pessoas introvertidas. Verdade. Então, só que depois temos papéis diferentes, e o papel profissional é um papel de extroversão, como tu. Então, quem tu vê que lá fora é extrovertida. Sim, completamente. Nem acreditam que quando eu digo que a pessoa mais introvertida na sala sou eu. Isso. Percebo, mas é um trabalho que eu fiz para atingir um objetivo, que era fazer aquilo que eu faço hoje, trabalhar com organizações, desenvolver, ajudar as pessoas a atingirem objetivos, acreditar no potencial das pessoas e com as ferramentas e estratégias certas, fazer com que elas acreditam, ajudá-las a acreditar também. E isso é preciso aqui trabalhar, sobretudo a comunicação, porque acredito que aquilo que pode, dentro de uma sala, à primeira vista, em modo observação, aquilo que vai distinguir um introvertido e um extrovertido, é que um extrovertido comunica, está sempre a falar, sempre a falar e tem uma linguagem não verbal diferente do introvertido. Eu consigo entender que quando entro numa sala a fazer a leitura, é relativamente fácil para mim, até porque vejo ali pontos em comum, ok, e pontos em comum com outras pessoas mais extrovertidas, então sei exatamente como é que, sei exatamente, ou seja, tento adaptar-me. Tu vais ter essa experiência ao longo do tempo, não é? E isto tem um, isto traz um valor acrescentado, não só à forma como eu rapidamente me adapto às pessoas que estão à frente, nós trabalhamos com várias, nós, eu e o P, trabalhamos com várias empresas e, sobretudo na área da formação, mas, digo, 99% do meu trabalho é da formação em empresas, 1%, está na, sim, agora tem sido até mais, tem a vida a aumentar, mas é sobretudo na área da formação, portanto, o coaching, a mentoria é muito pontual, muito pontual, por várias razões, mas acredito profundamente no, como tu, na importância da formação contínua. Correto, sim, sim, não é one shot. Sim, acredito, sim. Sabe a expressão spray and pray? Sim, exatamente. A ver se calar alguma coisa, a ver se fica, não, tem a ver com continuidade. Exatamente, e mesmo em relação às palestras, procuramos sempre, quando as empresas, mas precisamos aqui de um momento em que toda a empresa ou toda a organização ouça a mesma mensagem, faz todo sentido. E depois? Para nós, costuma ser a porta em que, ok, abriram-nos a porta, nós vamos, e depois, vamos procurar fazer aqui um caminho conjunto em que seja mais duradoura a relação, porque nós criámos uma metodologia de formação que se baseia sobretudo na forma como eu acredito que consegue chegar a alguém, que é confiar, ou confiar, ou conseguir conquistar, estava a falar, falta o verbo, conquistar a confiança da pessoa. E isso é uma coisa muito emocional. Se consegues chegar lá ao coração... Tens que conectar-te primeiro com a pessoa. Tens que te conectar... Cá está. E a empatia, acho que é uma das minhas emoções favoritas. Aliás, eu comecei o ano a escrever, foi a minha primeira frase nos stories deste ano, foi que empatia seja a palavra de 2024. Gostava tanto. É preciso, é um mundo com mais empatia. Sim. Olha, tu há pouco estavas a falar de uma coisa, e era o segundo aspecto que eu retiro. Tu tinhas dito que eras mais introvertido, quando eras criança, mas tinhas a tua análise de, imagina, analisavas como é que te sentias, mas também analisavas a percepção dos outros que tinham de ti. Sim. E tu fazes-me lembrar, há uma investigadora que é a Tasha Eurik, que ela é psicóloga organizacional, e ela fala dos arquétipos da consciência, e ela tem quatro quadrantes. Tem dois eixos, que é a autoconsciência privada, a minha autoconsciência, imagina, que tu estávias a dizer, eu ter a minha autoconsciência privada, e a autoconsciência pública. Pública é para fora. E depois existe elevado e baixo em cada espectro. Há pessoas que não têm autoconsciência privada nenhuma, ou seja, não olham para dentro, e outras olham muito, no teu caso. E depois, pública. Há pessoas que não estão atentas ao que é que se passa à fora, e há pessoas que só estão atentas, e precisam desse reconhecimento externo. E o eixo, vamos dizer o melhor eixo, todos os eixos têm as suas, mas o melhor eixo, logicamente, é a elevada autoconsciência privada e a elevada autoconsciência pública, que são chamados os descobridores. E tu encaixas-te nisso. A descobridora que é, tu estás atenta aos teus processos, mas não deixas de estar atenta a como é que o impacto de fora vem a ti. Ah, sim, sim. Então eu achei isso muito interessante. Sim, sim. Ou seja, esse poder de interoperção, mas tiveste o poder analítico de fora. Isso dá... É, porque é que eu estava aqui a relacionar a importância que os meus pais, não só os meus pais, mas numa fase que é determinante, na adolescência, a forma como os meus pais se posicionaram. E nós tivemos aqui... Há várias coisas aqui que impactaram na forma como eu olho para a inteligência emocional. e como é que esse estudo e depois essa aplicação em mim, não é? Deixa-me perceber como é que isto funciona comigo para depois, hoje, perceber como é que funciona com os outros e como é que eu consigo chegar a outra através desta ciência. Os meus pais tiveram este poder de... este poder não, esta capacidade de... de uma forma que não é... Construtiva. Tão pedagógica, vá. Sim, é isso. É a palavra certa. Eu entendo o que diz. Que é, tu és não sei o quê e há muito poder na frase tu és ou eu sou. Eu voto. É a identidade, vai tocar na sua identidade. Exatamente. E a forma como eu consegui, independentemente daquilo que vinha de fora das pessoas mais importantes da minha vida, de alguma forma descolar-me daquilo porque não, não sou exatamente como vocês me estão a ver. Eu não me consigo exprimir da forma como eu gostava e de facto não conseguia. Eu comunicava mais pequenina na adolescência, não um bocadinho na adolescência, mas muito pequenina eu comunicava com os meus pais muito por escrito, tinha muita dificuldade em verbalizar aquilo que eu sentia. E então há uma frase que eu me lembro de usar muitas vezes de... eu escrevo coisas que não sei dizer. E eu sempre fui, portanto, a escrita sempre fez parte aqui desta minha descoberta. Aprendeste a pensar com a escrita desde cedo, não é? Exatamente. Relecções não conseguias verbalizar, escrevias. É por isso que já tens um poder tão forte na escrita, não é? Sim, a escrita teve comigo desde que eu me conheço por gente, mesmo muito pequenina mesmo. Eu comecei a escrever mesmo muito pequenina e a ter muita vontade de conhecer a forma como os outros pensavam através da escrita. Portanto, os livros para mim são uma paixão. Ler, ler, ler. E tu falas dos rótulos, e isso é também interessante, desculpa, estou sempre a analisar quando analiso alguma coisa, mas tu estávias a dizer que não conseguias, não sentias que aquilo batia certo com o que tu eras. Sim. E o grande problema dos rótulos é o que estávias a dizer, o tu és. Quando tu assumes o rótulo como identidade, há um fenómeno psicológico que é o ser humano tem dificuldade de comportar-se de forma incongruente com aquilo que ele é. Então se tu assimilas aquele rótulo, por exemplo, se tu dizes ao teu filho, tu és mesmo preguiçoso, ele irá aumentar a dificuldade de realmente ter comportamentos associados, tipo, a preguiça. Tu és idiota, não investi tanto esforço, tu és introvertido, não me expor tanto, mas tu chegaste um pouco contra isso. Tu ao verbalizares, não te vejo bem como isso, tu estás a rejeitar aquela identidade. Talvez porque, também porque havia a outra parte que é a comparação. Eu tenho uma irmã e havia uma comparação que é, olha para a tua irmã, que fala com toda a gente, relaciona-se bem com toda a gente, portanto, a extrovertida, e vê como a tua irmã, no futuro, vai ser e se vai relacionar com os outros. E depois havia ao contrário, como era muito estudiosa e muito sossegada e muito... Diziam à minha irmã, olha para a tua irmã e vê, porque a tua irmã aplica-se e... A minha irmã tinha sempre aqui algum... como a minha irmã, a minha irmã que era a boa aluna quando era pequena, só fui boa um depois, não é? Só uma diversidade, mas era assim, porquê que não és como a tua irmã? Eu só queria sair e estar com os amigos, não é? Tereza? Está bem. Pronto, a minha irmã. A estuda é uma boa aluna, é uma boa aluna. É isso. Havia isso. E eu olhava e dizia, não sei se é exatamente, se esta é a melhor comparação. Olha para aqui, olha para a tua irmã, porque ela é extrovertida e fala com toda a gente. Queriam o melhor do que achá-lo dos dois montes. E depois também, claro, e o conhecimento que os teus pais tinham à data, não tinham a ideia que... Exatamente. E não tinham essa ideia que a interoperção também é contexto que faltávamos a falar. Ou seja, podes a interoperção aqui, mas não quer dizer que tu depois vais para a advocacia e tu consigas comunicar. Acho que de repente aquilo é tudo. É tudo. Tu vais toda a vida, não conseguir comunicar em todos os aspectos da vida e ficar fechada. E pronto, era o que achavam. E pegando no que tu estavas a dizer, é interessante, porque a forma como depois as pessoas que estavam à nossa volta, e eu lembro-me perfeitamente, e ainda estávamos a viver em Lagos. Eu fiz o secundário em Lagos, nas Gileanes. Leques. Em Leques. E os meus pais tinham... Nas Gileanes? Nas Gileanes. Eu fiz nas Gileanes. Ah, com o livro rivais. Vamos já acabar com o podcast. Somos rivais. Somos rivais. Se era para a minha irmã. A minha irmã é que tinha essas rivalidades uns com os outros. Eu sou secada, não é? Na minha vida. Eu na minha vida. Eu lembro-me desta frase e da pessoa que eu disse como se fosse hoje. Os meus pais estavam a falar sobre feitios, e esses amigos dos meus pais tinham e têm, de certeza, uma filha. Muito amiga da minha irmã, portanto, relacionavam-se muito bem as duas. Ela é mais velha ou mais nova? A minha irmã? Mais nova. Dois anos mais nova. Relacionavam-se muito bem as duas, estavam sempre juntas, e eu estava sempre muito à parte, porque se não me puxassem eu não ia. E eu lembro-me do pai, dessa amiga da minha irmã, dizer... Os meus pais estavam a falar, pois, porque Ana Sofia é assim mais calada, mas depois é muito estudiosa, muito boas notas, não é? E a minha irmã... Ana Sofia. Ana Sofia. Ana Sofia, sou eu, não é? Pós-ralhetos, normalmente, é Ana Sofia. E eu lembro-me do senhor, desse amigo do meu pai, dizer assim... Se virar para mim e dizer assim... Realmente, quando olho para ti, vejo uma pessoa muito triste. E aquilo, não... Aquela frase, eu lembro-me dela até hoje, fez-me mesmo pensar assim, como assim? O que é que eu transmito a esta pessoa, o que é que eu transmiti a esta pessoa, que a fez pensar que eu sou uma pessoa triste, pelo contrário. A alegria é a minha emoção favorita, a alegria é aquilo que eu levo mais a sério na vida. É a forma como eu gostava mais, que quando partir para outro, enfim, para outro mundo, o meu filho se referisse a mim, como uma pessoa alegre, leve. Então, aquilo, eu acho que aquilo bateu aqui, num lugar... O que é? Que foi, não, tenho de perceber isto melhor, porque eu não sou uma pessoa triste, de tudo. Eu sou uma pessoa muito feliz mesmo, de tudo. Foi, foi, antes de te rejeitar-te aquilo por completo e fez-te refletir sobre aquilo. Sim, foi quase um choque. Foi um choque. Que sinais é que eu dou? É isso. Agora, eu consigo... Ou precisar que não dás. Ou que não dou. É, felicidade, as pessoas acham que tem que ser sempre expressiva, corporalmente, não é? Isso. De forma abrangente. Exatamente. Eu acho que foi um bocadinho, de alguma forma, durante a minha infância, mas mais na minha adolescência, porque durante a infância eu estive ali sempre muito protegida e muito mimada e muito para cima por parte da minha avó materna. E na adolescência eu já tive aqui um caminho diferente. E eu sinto que havia, assim, de certa forma, o comportamento e esta extroversão da minha irmã camuflava a minha forma de ser e de estar. Portanto, ok, deixa estar, se ela é extrovertida, então, deixa-me estar aqui no papel que me entregaram. E este rótulo que me deram de introvertida. Ainda que eu continue a ser introvertida, mas não sou tímida. Isso, lá estamos falando. Eu não sou tímida. Tímidas tem a ver mais com a ansiedade dessas interações que não tinhas. Estar no teu canto. Que não tinha. E se que estavas lá bem no canto, ao observar, e estavas feliz pelas pessoas estarem lá. Eu adorava, eu adoro observar. E estás feliz por isso, e estás feliz por estar onde estás, e não quer dizer, mas vem para aqui. Não, estou bem aqui. Mas por que é que tu estás bem aqui? Viste, está bem aqui. Não. Não, não, estou bem aqui. Isso é outra coisa. Há um mito sobre as emoções, que é, a forma como vemos o mundo, é o chamado aquelismo ingênuo, achamos que é o verdadeiro. Sim. E achamos que devemos saber como é que as pessoas devem se sentir em dado momento. Então dizemos, porquê é que tu devias estar irritado com isto? Porquê é que isto não te deixa triste? Ah, que engraçado, pois é. São mitos, é nós achamos que há uma forma correta de se sentir em todas as situações. Então, se tu não estás naquela situação social, tu devias estar feliz. Porque como é que estás feliz aí? Tu devias estar feliz aqui com as pessoas. Exatamente. Olha, e agora, plim, fez-me aqui um... Também tens de ir para trás. Que é uma ficha, porque dou por mim muitas vezes a fazer exercício com o Pedro, que é, mas como é que tu não sentiste isto? Mas como é que tu conseguiste estar? Mas como é que... É normal. Então tu não vejas que não... E vice-versa, não é? Todos nós fazemos um... Mas é preciso dar um passo a passo. Não, não, não. Não há uma forma correta de se sentir em todos os momentos. A pessoa, pela sua experiência, a sua análise, a sua interpretação, pode ter uma experiência diferente, senão, se nós recusamos essa experiência emocional, não é mais colocar um rótulo. E depois, exatamente, mas em contexto, neste contexto mais pessoal, mais íntimo até, Sim. Mais íntimo, vejo-me fazer isso, revejo-me exatamente no que tu disseste. E depois, o curioso ou não, é que para fora, quando nós trabalhamos, quando trabalho com uma empresa, é precisamente sobre esse prisma de nós termos experiências diferentes, educações diferentes, uma série de coisas que impactam na nossa forma de olhar para o mundo. E até fazemos um exercício da folha, que é o exercício da perceção, em que é exatamente isto, a forma como cada um termina de fazer o exercício. Podes revelar o exercício, assim, a ideia geral. Sim, a ideia geral é, nós estamos numa sala, isto vale numa palestra ou numa formação para 10 pessoas, que é o número máximo que eu gosto de trabalhar em. É? Máximo. Mesmo grupos pequenos. Mesmo grupos pequenos. Não basta-se um workshop, será-lhe uma manhã e somos 40? Sim, mas não lhe chamo workshop, porque não consigo estar a dar a mesma atenção que do Adés a 40 pessoas, não lhe chamo. Isso já avanço para um formato de palestra. Ok. Trabalhamos estratégias, ferramentas, mas não existe a interação. Nunca existe. Sim, a interação de uma forma em que tu estás a fazer uma pergunta que se destina ao teu mundo, ao teu modelo do mundo, e eu consigo ir lá e depois outra pessoa. É um formato diferente. É um formato diferente. Sim, apresentais, como é fácil, é muito com grupos grandes. Apresenta-se, grupo, fazem, um ou outro comunica, mas nunca vou lá. Um ou outro comunica. Isso. Ou grupos, mas nunca vais ao individual. É um modelo muito mais expositivo. Um modelo, de facto, que eu gosto de trabalhar, aquele que me dá... Sim, é o preferido. É o meu preferido, que existe aqui um antes, um trabalho de consultoria antes, quais são os objetivos com esta equipa, um durante, o que é que nós vamos trabalhar, e um depois, quais foram os resultados. Isto, sim, é o que eu gosto mais de fazer. Mas nós fazemos esse exercício em palestras, em workshops, e o objetivo é que as pessoas todas ouçam, estão dentro da mesma sala, ouvir as mesmas instruções, dão um conjunto de instruções em relação ao papel, à folha de papel, e as pessoas fazem esse exercício de olhos fechados, portanto não podem ver como é que o outro está a fazer. Deixo ali algumas coisas no ar. Mais ambíguas. Mais ambíguas, sim. Muito ambíguas. Mesmo para dar ausa. Muito ambíguas. À primeira vez, parece que não é, não é? Parece que não é. E mais, em algumas situações, algumas, depende do contexto, deixo atrás, para as pessoas mais visuais, fica atrás uma imagem, um barco de papel, um avião, um pássaro, então estou, enquanto estão de olhos abertos, estou a induzi-las de alguma forma que o resultado da folha vá para ali, não tem nada a ver. Então tu consegues aqui, consegues depois no final, no debriefing, fazes, mostrar às pessoas que os resultados nunca são iguais, não há uma única folha de papel igual, impossível, impossível, é mesmo impossível. E consegues mostrar às pessoas que isto é o que acontece todos os dias na nossa vida. Ali em contexto de trabalho, de empresa, que é, quando nós estamos a comunicar com alguém da nossa equipa, vês, a forma como tu estás a dizer, pode ser interpretada de uma forma completamente diferente da tua. E não é necessariamente o certo e o errado, nem se nós procuramos, quer dizer que a minha perceção da minha comunicação vai ser entendida, a minha mensagem vai ser entendida de outra forma. E depois há pessoas que estão a perguntar, vão-te fazer perguntas, e isso acontece durante o exercício, em que é muito engraçado porque quando, assim que fechamos, que eu peço às pessoas para fecharem os olhos, assumem que é para estar em silêncio, em que não fazem... Não dão essa instrução. Não dão essa instrução. Não dão essa instrução. Não dão explícita sobre isso, nem diga. Fica implícita para a grande parte das pessoas, não é? Fica. E eu relaciono isso com o facto de quando nós somos pequeninos, e quando estamos na creche, e nos pedem para ficar em silêncio, todos sossegados, portanto, não é para ninguém falar. Quando eu peço para as pessoas ficarem em silêncio, eu imagino que se reportam essa fase da infância. Portanto, se me pediram para estar em silêncio, se me pediram para fechar os olhos, aliás, desculpa, se me pediram para fechar os olhos é por estar em silêncio. Esta relação. E ninguém faz perguntas. É muito raro. Isso é super giro, o poder das palavras. Houve um estudo, estás-me fazendo? Houve um estudo em que te chamou o poder das palavras, não sei se conheces, não recordo o nome da autora, era uma investigadora. Então, os participantes viam um vídeo de um carro a ter um acidente, os carros chocavam. Depois, passado uma semana, salvo o erro, voltavam ao laboratório e faziam umas perguntas sobre o vídeo. E uma das perguntas era, a única palavra que eles mudavam era, em vez de o carro embateu, era ou o carro chocou, ou o carro embateu, ou o carro quase esmagou contra o outro. E depois fazia uma pergunta, dizia-se, depois, se o carro tinha partido os vidros ou não. Então, cada vez, já agora, no vídeo o carro não partia os vidros, quando eles chocavam, os vidros da frente, não se partiam. Só que quando era utilizada a palavra, tipo, era a palavra mais forte, que era esmagar um contra o outro, grande parte das pessoas diziam que tinham visto o vídeo partir. E quando era só embatia, grande parte das pessoas diziam que não. Então, ver a mesma coisa, depois a Mória vai pescar e, pelo poder da palavra, é como tu está a dizer, por associação, embater, tem que haver vidros partidos. E tu é, olhos fechados, tem que haver silêncio. E é muito interessante, eu até brinco e digo, era tão bom que isto estivesse a ser gravado, filmado, para percebermos, para cada um de nós perceber, em determinadas instruções que eu dou, coisas muito simples, como virar a folha, rasgar. Ah, gosta disso, não é virar a ciência? Sim, ficam, e fazem perguntas para si mesmas, assim baixinho. Virar, como assim virar? Rodar, como assim rodar? Mas não perguntam, é muito raro haver alguém. Mas se alguém perguntar uma vez? Se alguém perguntar, eu não, sim, dou uma resposta que vai ter que escolher. Ah, ok, não, pensava que... Depois mais ninguém pergunta. Ah, ok, eu pensava que podia haver aquele efeito de, ok, ela respondeu, então eu posso fazer perguntas. E não respondo, não. Até porque no início dou uma instrução, cá está, nem todos estão, nem todos interpretam da mesma forma, isto é um exercício de empatia, de cada um consigo, e de confiança de cada um consigo. Portanto, têm que assumir, vocês estão de olhos fechados, portanto, confiança e empatia. E introduzo logo, e por isso, para muitas pessoas, o facto de terem que confiar em si implica que não me vão fazer perguntas, eu tenho que decidir, para outras pessoas mais ou menos, mesmo confiando em mim eu posso te fazer uma pergunta. Isso é muito interessante, está aí, muitas nuances, cada pessoa. Há muitas coisas, eu adoro este exercício, mesmo, e explorar. Muitas coisas, onde pegar é essa? Muita coisa. Bastava só este exercício, podia ser só... Ação toda, a falar sobre isso. Ação toda. É isso, é? Sim, sim. E o prisma. Olha, eu quero falar contigo sobre, uma das coisas, é mudanças, tu tens aqui várias mudanças, tu falas sobre mudanças, e no teu último livro, tu falas sobre os pilares da mudança. Podes dar aqui mais, para ti, quais são os grandes pilares para que exista uma mudança, e também a minha pergunta é, essa mudança é todo nível, quando falas em mudança, ou que tipo de mudança é que tu falas e te referes? É mudança no sentido transversal, a todos, em qualquer mudança que tu queiras fazer na tua vida. Comportamento, mudança de atitude. Exatamente. Comportamento, mudança de atitude. No caso, na mudança que deu origem ao meu livro, uma mudança de mindset, de forma de me reorganizar para olhar para um desafio que se transformou num objetivo e definir o processo que eu vou percorrer para chegar àquele objetivo, para atingir aquele objetivo. podia ter sido aplicado exatamente o mesmo processo a outras mudanças que já fiz na minha vida. Mudar de país, mudar de cidade, divorciar-me, portanto há um conjunto de mudanças, mudar de curso, mudar de curso não, mas mudar de carreira, há um conjunto de mudanças pelas quais nós passamos todos ao longo da nossa vida, em que este processo, a forma como este processo foi estruturado, pode ser aplicado, eu acredito que pode ser aplicado, porque há aqui, essencialmente, esses quatro pilares que eu falo que são fundamentais, que têm a ver com, eu chamo-lhe rituais, mas podem ser as tarefas, uma tarefa que eu implemento na minha rotina, a tarefa dentro da rotina, em que existe aqui uma componente que vai fazer a diferença que é a repetição, portanto a consistência com que eu repito e a que eu chamo-lhe disciplina, a consistência depois tem que ser, não é a motivação, a consistência não vem com a motivação, exatamente, vem com a disciplina e depois isto transforma-se num hábito, ou seja, tu podes olhar para esta, eu olhei para estes quatro pilares, como os quatro pilares do processo que fiz e revi-os em muitas das mudanças que fiz na minha vida, no fundo, quais foram aqui as tarefas, os rituais que eu tive que implementar para fazer, para introduzir isto na minha rotina, para que isto de uma forma consistente fosse repetido até se tornar um hábito e eu não ter que pensar novamente que preciso fazer isto, para isto, para isto, para isto, um somatório aqui de escolhas, no fundo, decisões. Então é quando fica o hábito que a mudança está instalada? É quando, sim, é quando o hábito acontece em que a mudança está instalada e quando tu queres mudar novamente um hábito, voltas ao início, estás novamente, qual é que é o ritual ou a tarefa que eu vou introduzir aqui, praticá-la de forma consistente na minha rotina, eu chamo isto o ciclo do aperfeiçoamento, tens o saber, a tomada de consciência, que é o primeiro pilar da inteligência emocional, conseguires, conseguires, que é a autoconsciência que nem traduz bem o que é o self-awareness, que não é bem... Sim, é o que a gente chama emotion self-awareness, mas sim, acho que é a autoconsciência de nós, das nossas emoções, do nosso eu. Sim, do que estamos a pensar, do que estamos a sentir, do nosso eu e acho que isso é fundamental e depois, primeiro pilar da autoconsciência e depois não só, a forma como tu te organizas mentalmente para, por exemplo, tens essa autoconsciência, mas depois como é que tu traduzes esta autoconsciência naquilo que queres fazer? E eu chamo ao segundo pilar o querer e o querer é a força de vontade, mas esta força de vontade não acontece da mesma maneira em mim como acontece em ti, por isso é que neste processo todo de mudança, agora aqui um parênteses só, neste processo todo de mudança que fiz, tenho dito e repetido muitas vezes, em entrevistas, em conversas, que não acho nada honesto dizer a alguém que se eu conseguir, tu também vais conseguir, imagina que tu querias fazer a mesma, passar pelo mesmo, assim, como é que tu fizeste? Ok, eu digo-te como é que eu fiz, o que é que eu fiz, quem é que me acompanhou, não te vou dizer, olha, tenho a certeza que se eu conseguir, é, tu consegues de certeza absoluta. Tu pode ser indutor mais de roupa, não é, porque a pessoa acha que devia e não consegue. Sim, isso tu não conseguiste. Ainda se sente pior. Pior, muito pior. Sabias que nos Alcoólicos Anónimos houve um fenómeno, há aquele grupo de pessoas, não é, então, e tu tens os, como é que se chama, os teus supporters, por não sei o nome, tu chegas lá, mas tu chegas lá, estás a começar, estás a estar uma semana sem beber, ou queres começar e tens alguém que já está ali há 5 anos, e o que é que eles juntaram? Os Alcoólicos Anónimos são um fenómeno, ou seja, para as pessoas conseguiriam realmente deixar de beber, só que houve um segundo fenómeno que não era tão estudado, que era, eu posso me inspirar pela pessoa que não leva há 6 anos, mas haviam participantes que se sentiam ainda pior e viam mais rapidamente, porque é assim, quer dizer, por exemplo, até ele, um exemplo, que tem uma história super lixada mesmo de vida, e ele conseguiu, eu estou aqui, não consigo. Isto em vez de ser inspirado, pode me deitar mais abaixo. Exatamente. É como tu dizes. Exatamente. A Sofia, por exemplo, no teu processo estás a dizer, que as pessoas sabem, fizeste uma perda de peso brutal, estás na capa da Women's Health, e é isso, sempre a Sofia conseguiu neste espaço fazer isto. Então eu estou aqui a queixar-me sempre, se for de peso, quando és que ele joia-se? E depois é como tu dizes, ainda pode ser pior. Pode ser melhor e pior. Sim, eu tenho lido e é muito interessante a forma como as diferentes pessoas observam esta decisão, porque foi uma escolha, uma decisão que eu tomei, uma escolha que eu fiz, portanto não foi nada imposto, não houve nenhum médico, ninguém que diga cartão vermelho, agora tem mesmo que ser, portanto não aconteceu nada, não há nenhum fenómeno, felizmente, do top 3 que me costumavam perguntar se eu estava muito doente, se me tinha divorciado ou se o meu filho estava doente, portanto as razões pelas quais as pessoas consideram que alguém pode ou deve tomar uma decisão, não, eu escolhi ganhar saúde, e para ganhar saúde e olhar para o meu filho e acompanhar o crescimento dele e outras tantas coisas que eu quero fazer na minha vida, a minha força anímica, a minha vitalidade estava a ficar completamente, estava a ser descurada, é mesmo isso. Então por isso eu tive que passar por um processo completamente diferente, porque... Foi uma decisão totalmente consciente, eu estava a pensar nesse teu círculo, gostei muito, e tu falaste da autoconsciência e depois do querer. O querer, a força de vontade. Antes da autoconsciência, para ganhar a consciência, para ganhar a consciência que tens de perder, qual foi o estímulo, qual foi o gatilho? Boa, boa pergunta. Esta decisão, este prego, eu chamo-lhe um prego porque é algo que me acompanha aqui já há muitos anos, esta oscilação de peso, esta relação com... Não é com o meu corpo, é com a comida, é com a alimentação. É com uma determinada comida, é com um determinado alimento, sobretudo tudo o que tem a ver com chocolate, é um determinado alimento. E esta minha relação com esse alimento foi sempre uma compensação, ou pelo menos era assim que eu via, uma forma de compensar alguma coisa. Isso. E durante toda a minha vida, desde a adolescência até há dois anos, três anos, esta relação que eu tinha com este alimento, ou com esta... com os doces, mas sobretudo com o chocolate, era uma relação que me fez oscilar várias vezes de peso. Portanto, não é nada novo, e agora estou a falar um bocadinho em relação às redes sociais e à forma como as pessoas interviem... Estavas a falar dessas visões... Das visões diferentes, que é interessante ver. Porque eu também... eu consigo entender. Portanto, eu não vejo... Além que diz, ah, não sei o quê, falo durante tantos anos de amor próprio... E agora... E agora onde é que sei o amor próprio? Não vejo a relação. É isso. Não sou mutuamente exclusiva, é isso mesmo. Não consigo ver a relação. Mas se recuar, se recuar, consigo entender o prisma desta pessoa. Eu consigo... Não é uma crítica, não me está a fazer uma crítica. É a visão dela. É a visão dela. Ou seja, é como se... Eu como sempre tive, desde que tenho o blog, desde que as pessoas me leem, oscilações de peso. E, portanto, conseguia perder peso e recuperava. Perdi e recuperava. Mas falei sempre de amor próprio. Ou seja, independentemente das oscilações, isso sempre esteve lá. Sempre esteve lá. Aquilo que as pessoas não sabem é a fase anterior ao blog, em que eu pesava o peso que peso hoje. São 55 quilos. Ou seja, eu já lá estive. E eu deixei de estar, ao longo dos anos, mudança de país, uma série de coisas. E, sobretudo, depois de ser mãe, descambou, como eu costumo dizer. Portanto, deixei de fazer exercício, uma série de coisas. Mas eu já lá tinha estado. O que quer dizer que a questão da... A forma como eu me relacionava com o meu corpo, nunca teve uma... O peso. Este peso que agora, que algumas pessoas atribuem, nunca teve para mim. Estou a perceber. O meu valor não se... E continua. Portanto, não sou melhor. Sim, ou seja, esse fator físico, há pessoas que acham, ok, só a luz de amor próprio, então isto está desconsiderado. Isso. Agora tivesse de puxar para aqui quase para te validares. Não. Era um não tema. Ou podia ser um tema, mas um tema com tanto peso, não é? Não, não, não. Não tem a ver com o peso. Tem a ver com a saúde. Com a forma como eu olhei, parei. E o prego começou a doer muito. Eu estava todos os dias deitada em cima do mesmo prego, que é... Não existia o walk the talk. Aquilo que eu dizia não era aquilo que eu fazia, em relação à minha saúde. Portanto, o foco que eu tinha e que apresentava em tantas outras coisas, a determinação, a ambição e a forma como falava com as outras pessoas, vamos trabalhar nestes objetivos, eu não estava a encarar aquilo que eu queria fazer por mim e para mim. Talvez eu seja congruente a isso. Sim. Então, de facto, o primeiro gatilho é esse, que é voltar. Ah, isso é interessante. Voltar aqui a exatamente de que forma é que tu queres viver. Exatamente o que é que isto significa para ti. E foi um bocadinho aqui um reorganizar a minha identidade, que não tem a ver com o peso, cá está, não tem a ver com o número que estava na balança, mas tem a ver com a forma como eu estava a cuidar de mim. Não estava a ser coerente com aquilo que... com a forma como eu olho para aquilo que é o self-care, o autocuidado. Não estava a ser. E é um valor forte para ti, essa coerência. E essa coerência é muito importante para mim. Então faz sentido que ganhaste a tua consciência sobre a falta de coerência. Sim. E servei aqui de gatilho. E há uma série de conversas com uma série de pessoas. Sim, às vezes há um momento único, há pessoas que conseguem dizer, neste dia, quando houve isto ou aconteceu aquilo, e há outras que é um processo, é um building up. Sim, que já acontecia há algum tempo, pessoas próximas, houve uma conversa especial com o meu filho num dia específico e assim, lembro-me perfeitamente, aquele, vou-te perder, vai acontecer alguma coisa, não estás bem, a tua saúde não está bem, não respiras bem, assim, isso foi ali um... foi o prego e mais a fundo. É, às vezes é tipo... Mais fundo. O grão e o toque final, o empurrão, não é? Estás a observar aqui duas percepções e dá a ser toque senha. Não queres ouvir o teu filho dizer isto, não é? Não queres, não queres. E então este somatório que é, o que é que eu vou fazer? Vou fazer isto. Agora, o que é que eu vou fazer é, este o que é que eu vou fazer nesta fase da minha vida, portanto isto aos 48 anos foi, porque já fizeste isto, isto e isto, e de facto resultou. Mas há alguma coisa que te fazia recuar, ou que te fazia desistir, ou que te fazia voltar atrás, ou não queres saber disto para nada, tenho outras prioridades, quero lá saber. E então, este processo fez-me recuar, esta tomada de decisão aos 48 anos, com outra forma de ver a vida, com outra forma de olhar para as mudanças e também com aquilo que eu fui adquirindo, as ferramentas, toda a formação que faço, toda a formação que entrego, de todas as pessoas que conheço, também me permitem hoje, nesta fase da minha vida, ou me permitiram hoje, olhar com um distanciamento diferente para aquilo que eu acreditava que era o processo normal de perda de peso. E foi completamente diferente. Portanto, eu olhei muito mais para o verbo ganhar e muito menos para o verbo perder. E isto trouxe-me uma consciência da minha forma de ser e da ambição que eu tenho, completamente diferente dos processos que fiz antes. E portanto, como é que eu faço para ganhar saúde? Tu antes pensavas em sacrifício, vou ter que te abedir de cá disto, agora estavas no outro foco. E estava no outro foco. Isto fez toda a diferença, não é na motivação, porque a minha motivação estava em perceber como é que ganhava saúde. Agora, motivação para acordar todos os dias às seis da manhã e ir treinar, zero. Era o Pedro que ganhou os pedidos dos neles. O Pedro, a minha sobrinha Beatriz, foi fundamental, sim, precisas ali de muito apoio, aquela influência. A rede social é muito importante. É muito importante, muito, muito, muito. Não só teres consciência e noção clara de quem vão ser os teus incentivadores e os teus motivadores e a consciência daqueles que são os sabotadores, porque isso é muito importante também. E essa consciência eu tinha hoje, hoje, enfim, agora, mais recente. Estava refletindo, tu acreditas que deves contar aquilo que queres fazer às pessoas que querem ver mal? Há quem utiliza, ou seja, há dois paradigmas diferentes. Há quem acredite que não deves dizer, porque aquelas pessoas vão lutar assim a dizer, então, tu não começaste, e pessoas não as sentimos mais em baixo. E há quem acredite dizer como fator de boost do género. Não, 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 não te vou dar esse prazer. Estavas a falar disso. Tens alguma linha que acredites mais numa ou noutra? Olha, depende. É uma resposta que eu não gosto muito de dar a resposta ao consultor, mas é um bocadinho que depende. Eu também gosto de respostas não dicotómicas. Então, às vezes não é uma coisa ou outra, mas inclinas-te mais? Os teus sabotadores, por exemplo, eram pessoas que sabiam? Tu fizeste isso publicamente? Não, fiz publicamente redes sociais. Sim, mas quando tinhas a rede de apoio, contavas, por exemplo, a tua sobrinha se dava apoio ao Pedro, lógico, quando tava lá, ou também ao primo, ou não sei quem, que não gostava tanto de ti ou que gosta de te ver. Um bocadinho mais, é um núcleo um bocadinho mais restrito do que os primos, sim. Tu são um exemplo, não sei. Mas sim, mas o Pedro, o Martim e a Beatriz foram... a Beatriz foi a minha learning buddy, esteve sempre ali, todos os dias. O Pedro e o Martim foram, são, são sempre em tudo a minha claque na bancada, acreditam sempre, eu sou o ponta de lança, eu sou sempre capaz de marcar golos, não quero que eu faça. E outras pessoas próximas, família, amigos, anteciparam problemas que eu não estava a ver e que eu não estava a considerar como problemas, obstáculos. O fator idade, o fator... o fator... a vida muito agitada, como é que faz incluir isto, e o fator... é esta palavra, às vezes tenta procurar outra, mas não. Não, porque era... há pessoas que achavam, próximas vezes, que achavam ridículo querer fazer este processo... Agora. Agora. Mas porquê? Mas é isso. Mas porquê agora? Isso não faz sentido nenhum. Não, e porquê agora? E porquê não agora? Porquê é que tem que haver uma idade para... E então, sim, eu inclino mais para não dizer, não dizer. Eu gosto muito mais de mostrar resultados. Tu, na tua consistência, essa motivação, tu pensas... Tinhas o Pedro, o Martim, a Inês... E Beatriz. 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 E Beatriz. A Inês é o meu nome preferido. Que engraçado. Do Inês. Estava a pensar nisso. Apanhante. Beatriz. Pensavas mais nisso? Ou seja, era mais... Estavas a ser empurrada por ele? Ou davas para ti também a dizer, não, agora também vou fazer... Ou dependia dos dias? Ah, não, 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 não. Isso também vou fazer para provar a este... Não. Estavas no ganhar então? Estavas no ganhar. Ah, não, não, não. Isso de provar, nesta fase da minha vida, só a mim mesma. Só a mim mesma. Provar que sou capaz a mim mesma. Eu passo a vida a competir comigo. Não me interessa nada. Agora, houve aqui, eventualmente, duas pessoas. Uma pela positiva e uma pela negativa. Foram um combustível. Uma pela positiva, que foi a nutricionista e o nutricionista. Eu tive aqui duas pessoas, uma numa fase, outra noutra, que me desafiou a ir mais longe do que inicialmente eu me tinha proposto. Portanto, eu estava com 92 quilos, 92.3, e queria começar a correr, queria voltar a correr. Isso era o meu grande objetivo. Porque sabia, que já lá estive, que com a corrida eu conseguia não só perder o peso todo que queria, como manter, que é na fase encostou, manter esse peso. E a corrida ajuda-me a manter. É uma forma de arrumar as minhas gavetas e manter-me ali focada nesta questão da saúde. E essa pessoa desafiou-me a ir à minha, à melhor forma física que eu tive até hoje. E foi nessa altura, eu vivia no Brasil. Mas estávamos em 2005 e, portanto, eu achava que, eu sim, é muito tempo. Faz duas décadas, não. Então, em 2005, eu tinha um ritmo de vida, um estilo de vida completamente diferente, uma idade completamente diferente. Mas a minha pergunta foi se as pessoas achavam que isso era possível. E, em função dos meus dados clínicos, de uma série de exames que fiz, e antes de me propor, antes de começar o objetivo, claro que é possível. Claro que é possível. Mas queres? E vamos aqui ao segundo pilar. A tua consciência, o querer? O querer. Claro que eu quero. Claro que eu quero. Porque naquela fase da minha vida, eu tinha, eu sentia que o meu dia era muito maior. Eu conseguia fazer muito mais coisas, encaixar mais coisas. Portanto, a minha memória, a minha associação era, quando tinha 55 quilos, quando vivia no Brasil, eu fazia isto e isto e isto. Nas boas associações. Sim. Tinha um estilo de vida assim, assim, assim. Eu conseguia trabalhar, tinha tempo para isto, tinha tempo para isto, tinha tempo para aquilo. Portanto, sim. Portanto, assim que me fez, assim que essa pessoa me fez, levou a minha memória àquela altura, também me levou até ao Brasil, que é um país que eu adoro profundamente. Então, houve esse estímulo positivo, esse, ai, isto é possível, bora. Então, eu quero ir aos 55. Porque, inicialmente, eu ia aos 75. Então, foi mesmo. Foi mesmo. Foi um objetivo mais ambicioso. Muito mais ambicioso. E isso, para mim, é mesmo. E depois do querer, entras na tarefa? Entra na tarefa e depois há, quando começa a ir ao ginásio, há um estímulo, não propriamente positivo, mas que surgiu aqui, que foi um combustível, que é uma frase que me foi dita no início, que é, porquê é que as pessoas vêm sempre tão tarde cuidar da sua saúde? Estava a ver algo do género. O que é isto do tarde? Que é, que é também a mensagem que eu quis transmitir na revista, não é o ManoCelto? Que é muito isto. Não é, nunca é tarde. Aliás, há uma campanha que eu gostei muito, há duas campanhas que eu gostei muito de trabalhar o ano passado. Uma, cujo, agora está-me a faltar a palavra em português, o claim, portanto, o mote da campanha era o potencial não tem idade. E eu acredito nisto profundamente. Portanto, juntei-me a essa campanha, a essa marca, porque me faz todo sentido em tudo. Em qualquer mudança queiras fazer, seja qual for. E a outra teve a ver com a empatia, são as duas coisas juntas, é aquilo que faz muito sentido. Então, este combustível, como assim é tarde? Este foi um combustível, um aspecto muito mais, ah, espera, tu vais assistir a tarde. Eu até fico, e é um pouco, já viste, vamos ser aqui a objetivos analíticos. Nós, o ser humano hoje em dia, a expressão média de vida, à volta dos 80 e tal anos, depende dos homens menos do que as mulheres, 78, 82, 83, cada vez mais, dizem que a nasceu hoje, já quase vai alcançar os 100 anos de idade. Estão bom. Tu tinhas, estavas a metade, digamos, da tua fração. Mesmo que tivesse 70 anos. Mesmo. É a tua vida. Só vais a ganhar saúde. Porquê que não vais ganhar saúde e vais continuar e aumentar a probabilidade de morreres mais cedo ou teres doenças? Ou seja, para já, não faz sentido. Depois também ainda eras nova. Ou seja, às vezes, não, eras nova. 48 anos, já tinhas quanto? 48. Quanto começaste? 48. Tens que idade agora? 50. Tens 50 em sete? Sim. Fiz 50 em dezembro. Mas repara, mas isto, eu e tu pensamos assim, e felizmente mais uma série de uma fatia generosa de pessoas. Ainda há outras que não, que veem isto. Ou muitas viram isto como uma incongruência da minha parte, porque, então, eu teve aqui isso, a lavandeira de uma própria aceitação, mas a aceitação não tem a ver com, eu aceito que tenho excesso de peso, é uma coisa, e relaciono-me bem com o meu peso, com a minha imagem, não é necessariamente com o meu peso, é com a minha imagem, está resolvido, isto não toca na minha autoestima, não toca. Outra coisa é, eu não me relaciono bem se isto afetar a minha saúde, de todo. Sabias que é muitas vezes quando aceitamos algo que estamos preparados para mudar, esse algo. Pronto. Ou seja, tu podes aceitar e mudar, aceitar não é resignação, não é resignar ao que eu tenho. Paulo Moreira, explica isto melhor às pessoas, por favor. Tu que entendes tanto de comportamento e de cérebro, o que é que a aceitação tem a ver com, eu tomo uma decisão de mudar, porque é que isto é a antítese daquilo que eu... Não é, só as pessoas confundem as palavras, é o aceitar com o resignar, o resignar é a passividade de algo e não exercer esforço para, e manter o que tem, não é? Até, tal coisa, é assim, é assim, a vida é assim, não vale a pena. Estou resignado ao que tenho e não mudo. Aceitar é, as coisas são como são, eu estou neste momento, neste ponto da minha vida, aceito-me como sou, aceito as situações. E agora, o que é que quero fazer em relações? Quero manter de forma consciente, mantenho-me, não é resignar-me, aceitei. Estou confortável com isso. A emoção é diferente, é experienciada. A emoção é agradável. De satisfação, de plenitude, de serenidade. Mas e agora, quero mudar, uma coisa não implica a outra. Porquê que havia de ser uma contradição? É uma coisa que eu tenho de trabalhar muito, é a falta de literal assim, emocional, entender estes conceitos. Ah, completamente. E temos de trabalhar mais nisso. Temos de trabalhar muito mais nisso, muito mais. Vamos apostar aqui fortemente nesta parte. Eu espero que tu continues. Não, espero, sei que vais continuar. Vamos. Sim, todos juntos. Vamos, todos juntos, sim, sim, sim. Mas faz um trabalho incrível. Incrível. Obrigado. O meu ego já está aqui. Tão bom. Olha, eu tenho ouvido algumas mensagens tuas. O meu tablet, entretanto, ficou sem bateria, mas não preciso. Ah. Não preciso. Gosto muito das tuas reflexões que tu colocas. E uma pergunta para ti. Tu acreditas em coincidências da vida? Tu acreditas que... Ou tu acreditas que tudo existe por um motivo? Não acredito em coincidências. Não acredito em coincidências? Achas que tudo tem um momento, tudo tem um sentido, tudo tem um propósito. Tem um rendimento. Sim. Porquê? Ih, é porque é mais difícil de responder. O racional por trás dessa tua... O racional... Pá, não sei. Não sei se chama aqui aquela metáfora. E não sei, tenho aqui algumas dúvidas, se isto é uma metáfora. Diz-me tu, que sabes disto muito mais do que eu, com uma profundidade diferente, que é a questão do lado esquerdo e do lado direito do cérebro, não é? Se isto é uma metáfora ou se isto é uma realidade, a lógica, o lado mais lógico, o lado mais emocional. Que é B, às estruturas que existem, estas partes que estão duplicadas, há duas amígulas, dois hipocampos, etc. E existe às vezes mais atividade quando requer emoções do lado direito do que do esquerdo, mas aquela velha metáfora, que é mais metáfora, mas que antigamente achava-se que era, que era emoções que são do lado direito, a análise do lado esquerdo, não. O cérebro trabalha de forma interdependente. Aliás, o que existe mais estudos agora é agir as emoções de experiências negativas, ou seja, quando as experiências têm uma emoção negativa, tendem a ter até mais ativação no lado direito, pré-frontal, dispositivas mais no esquerdo. Ou seja, até nessa lateralização, o tipo de emoções de avalência depende. Depois as emoções de aproximação ou de afastamento também varia. Então usa-se mais como metáfora, mas não está 100% errado, mas não é... Isto é propósito aqui de um conceito que... Mas podes utilizar de forma genérica e ainda se aceita, sim. Sim, sim, não sei. Vou partilhar contigo depois, depois até é interessante ver a tua opinião sobre... Há um quiz, uma coisa muito rápida que é feita, que diz no final, sei lá, aquilo demora um minuto. O mais dominante daquele ali. Qual é o dominante? Sim, qual é o mais dominante. Mas isto, estou tentando afixir a tua pergunta para ganhar tempo. Não sei se isto é racional ou se é emocional. Acho que é racional. Exemplo, acontece algo. Conheces alguém. Perdes alguém. Achas que aconteceu? Porque aconteceu? Ou sentes realmente, ou seja, sentes intrinsecamente que isto tinha algum motivo para acontecer? Ou achas que ao pensares isso é uma forma de te sentir melhor com a situação? Principalmente em situações desconfortáveis. Muitas vezes acreditamos que tudo existe por um motivo. Para acreditar que as coisas, a tal história, não me aconteceu a mim, aconteceu para mim. E está tudo bem. Mas é uma forma, muitas vezes, de nós lidarmos bem. Nós somos contadores de histórias. Então, que significado é que eu dou isto? Sim. Então, eu gosto, gostava de descascar a tua ideia, que não há a resposta correta, que era aceder ao teu cérebro, que é uma coisa mesmo que acreditas. Mas, cada vez que há uma coisa, por exemplo, eu conheci o Pedro, a Fábio como conheci, e o momento que tivemos, o Martim, e quando eu me dei de peso, tudo tinha que acontecer neste momento? Ou, por acaso, aconteceu? Ah, não, não acredito nada no por acaso aconteceu. Mas a tua resposta é mesmo aí dentro, não acreditas mesmo? Não acredito mesmo. Acredito que há uma série de... Eu acredito no poder da escolha, portanto, não poderia... No poder da escolha? No poder da escolha. E que as escolhas que nós vamos fazendo nos conduzem àquilo que nos vai acontecendo. Portanto, e até pode ser um bocadinho um paradoxo, não sei, em relação à fé. Porque pode ser, não é? E a perguntar se eras religiosa... Sou, sou profundamente crente em Deus. Acho que é isso. Agora, eu acredito que eu hoje estou aqui contigo. Eu escolhi estar aqui contigo porque eu podia escolher não vir. Eu venho, venho falar contigo sobre a inteligência emocional. E há um lado meu que diz assim, vais-te expor a falar sobre a inteligência emocional com uma pessoa que sabe muito mais de inteligência emocional do que tu. Aceitas? Há um lado meu que diz assim, aceitas? E eu vou pensar. Ok. E o outro lado diz assim, porquê que não? Até porque vais aprender. E, portanto, a escolha, a minha escolha, vai dar um resultado. Eu vir aqui e vai dar um resultado. E isto vai dar outro... Vai-me levar a outro lugar qualquer. Tenho a certeza absoluta. Estou a perceber. Então, e tu acreditas, pareces, estás a usar um argumento, existe um cientista que é o Robert Sapolsky, ele é biólogo, ele é professor da Universidade de Stanford e ele escreveu agora um último livro que é sem o livre-arbítrio, ou seja, ele defende que o livre-arbítrio não as tuas decisões. Tu hoje, quando tomas a decisão, tem esse peso todo. Mudas este peso, a decisão pode ser diferente. Então, encaixas ou não? Tu acreditas em o livre-arbítrio? Eu acredito. Esse caminho todo que fizeste agora, de... Nasceste aqui, estes foram os teus pais, tiveste essas... E, aliás, eu falo... E estamos a falar muito sobre isto agora, eu e o Pedro, por causa do meu próximo livro, que é a importância que... Sobretudo a importância que duas pessoas tiveram na minha vida. E a forma como eu tenho a certeza que, em diferentes fases da minha vida, estou a falar das minhas duas avós, materna e paterna, que já não estão cá, na minha infância a minha avó materna, tenho a certeza que a forma como ela vivia a vida e durante muito tempo eu vivia com a minha avó, estava com os meus pais ao fim de semana, durante a semana estava sempre com a minha avó, o impacto que tem a personalidade da minha avó e a forma de ser e de estar, tenho um lado meu, tenho mesmo, consigo rever tudo, tudo o que a minha avó fazia em mim, o que fazia, o que pensava e este meu lado muito mais de fé, vem muito da minha avó Sofia. E depois na adolescência, na adolescência não tanto, na entrada à universidade tenho muito mais proximidade com a minha avó paterna e que tem uma forma de olhar para a vida muito diferente da minha avó Sofia, muito otimista, muito... Portanto, aqui já há um otimismo, já há confiança, confia no que tu és capaz, já não é só a fé, portanto, atribuir... Confia no outro. Sim. Que é confia em ti. Confia em mim. Confia em ti. Há aqui quase um dos dois lados, um muito mais emocional e um muito mais racional. E eu acho que existem estas duas pessoas em mim. E sim, eu acredito que há aqui um somatório de pessoas e da forma de estar e daquilo que aprendi que se refletem na pessoa que eu sou. Agora, ponho-te a questão ao contrário, que é, eu tenho uma irmã que me experienciou, ou é filha do mesmo pai e da mesma mãe, e que tem aqui um somatório também das minhas experiências que eu vivi, que é uma pessoa completamente diferente de mim. Agora, há aqui uma nuance muito importante na minha vida e na vida da minha irmã. Eu, no relacionamento, no impacto, na influência da minha avó, na minha personalidade, que a minha irmã não teve. E que teve de outra pessoa na sua vida. E que faz de nós pessoas que olham para a vida de uma forma completamente diferente. Portanto, não é só o livre-arbítrio. Esta pessoa... Ah, sim, sim, sim. Não é totalmente livre-arbítrio. Não é. Estamos um pouco condicionados com... Sim, concordo. Sim. Concordo. Concordo muito parcialmente com a visão dele. E há aqui uma... Ou seja, a forma como as escolhas que a minha irmã fez são muito condicionadas, ou foram, eu consigo ver a diferença, não é? Se calhar a minha irmã não. Se calhar não tem nada a ver. Sim, isso é agir. Porque às vezes, atenção, não estou se concordo 100% com ele, mas não temos totalmente livre-arbítrio. Porque há quem diga assim, não, eu decido agora tomar esta decisão ou outra. Mas tu tomas... Tens essas duas decisões com base... Não tomas outras, não abres outras possibilidades, porque tudo aquilo que está atrás... É como das crianças. Por exemplo, vocês chegam ao pé de Martim e dizem assim. Então às vezes não sei se dá, mas... Martim, queres levar o casaco na mão ou ao vestido? Ou seja, ele acha que tem livre-arbítrio e podes escolher. Mas só podes escolher como é que levas o casaco. Não podes escolher, não levas o casaco. É uma escolha condicionada. Acho que o meu filho diria, não levo o casaco. Disruptivo, vamos. Poderia ser. Mesmo? A sério? Acho que ele diria, não preciso levar o casaco. Então queres que a mãe leve o casaco? Provavelmente diria. Se olhar, estou a gostar muito. Vou-te fazer agora umas perguntas sobre emoções. Aqui tem aqui umas perguntas finais, ok? Aqui o 3 ou 4 costumo fazer para ver a análise que tens sobre este tópico. Não há respostas certas e erradas, claro. Primeira pergunta. Se tivesse descartar uma emoção da tua vida, qual é que seria? Descartar? Ou seja, imagina, para ti é quase uma hierarquia e tens de dizer qual é a emoção, a tua emoção menos favorita. Aquela que se pudesses, não é menos favorita. Se tu hoje te fosses obrigada a abolir uma emoção da tua vida, eras incapaz de sentir essa emoção e todos os benefícios e os malefícios que essa emoção traz, qual é a emoção que tu escolhias romper da vida? Considerando as emoções... Todas as emoções, todo o leque. Tudo. E pedíamos só que eu funilhava para as chamadas básicas, não é? Não, não. Pode expandir. Pode expandir. É giro que tu me fizeste a se perguntar. Quando eu faço alguns convidados, vão para as básicas. Podes afunilar, podes... Sim. Se eu achar que não é emoção, eu digo. Essa não. Imagina que, não é? Podes me estar a perguntar o medo, a tristeza, a alegria, a frustração, a raiva. Tudo. As emoções sociais, complexas, combinadas. Eu descartava a culpa. Porquê? Porque acredito. Porque acredito, por experiência, por observação, por este somatório todo que estávamos a falar da minha vivência e da observação da vivência dos meus pais, das pessoas com quem trabalho hoje. A culpa é um lugar muito escuro, muito denso e em muitas circunstâncias muito difícil de sair de lá. Em que tu vais à procura de outras coisas para mascarar esta. E se não a reconheceres, se não a identificares, eu sinto-te culpa ou... Não é uma questão de tu és culpada. Eu tenho dito muito nesta tónica ultimamente e dou por mim, isto faz aqui quase um bocadinho a ficha, nesta tónica do separar, o estar do ser. O estar do traço. Exatamente. Que é, eu estou triste ou eu sou triste. É isso mesmo. E em inglês faz, daqui a português é diferente. I am, eles dizem I am, I am feeling. Exatamente. Que é muito lindo. I am feeling. I am feeling é muito mais. I feel guilt or I am guilty. Exatamente. A identidade, mais uma vez mais. Exatamente, a identidade. E então, não é questão de eu sou culpada ou eu tenho a culpa. Eu procuro muito olhar para esta, por isso é que é descartada, procuro substituir por responsabilidade. Mais uma vez, vamos à questão da escolha. Portanto, se eu pudesse descartar era a culpa, porque eu acho que não acrescento absolutamente nada. Nada. Posso só ser assim, o devogado de alfa? Claro, bora. Já pensaste que não foi a culpa, te sentires culpada, não estares a ser congruente contigo com as outras pessoas que não te fez mudar? Acho que foi a minha responsabilidade. Ótimo. Está tudo bem. Não sei como é que te sentires, é tal coisa, é por tal te perguntar. Zero culpa, é responsabilidade. Bom, a culpa é uma emoção, realmente a culpa é uma emoção de quando mal gerida, quando juntando a ruminação ou quando colocado na identidade para a tua posição. Ok, gostei. Mas poderia, posso dizer uma segunda? Porque há um livro da Brené Brown que fala da culpa e que fala do arrependimento e eu gostei muito do capítulo sobre o arrependimento. Bottles of the Heart. Que é a forma como as pessoas dizem, não me arrependo de nada. Sim. E eu uso aquele emoji. I have no regrets. Como assim? Eu arrependo de muitas coisas. Também. Que disse e que fiz. E então a Brené tem esse capítulo do arrependimento como um professor. É muito duro, mas tão importante na nossa vida. Ok. Há uma segunda emoção, vais-me tu dizer se é uma emoção ou não, que eu se calhar, sim, em segundo lugar descartava, que é a vergonha. É, é a emoção, completamente. A vergonha. É a prima da culpa. Pronto. A vergonha ainda vai mais à nossa identidade, a culpa vai ao comportamento. E então a vergonha faz-nos muitas vezes ficar paralisados. Será que, posso dizer? Não posso dizer? Será que é estúpido se eu fizer esta pergunta? Será que os outros vão olhar para mim e achar que eu sou ridícula? Eu, 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 sim. Acho que é estas duas. Sim, a Brené também capacita muito. Ok, boa. Já deste duas, já deste aqui para o próximo convidado. Para o próximo convidado. Essa Inês já tem uma emoção para utilizar. Já tens uma. Já, já não sei o que responder a esta. E qual é a tua emoção favorita? A alegria. É fácil. A alegria, a alegria, a alegria. Sim, a alegria. É levar mesmo a sério a alegria. A alegria no sentido de... Eu tenho procurado ao longo da minha vida trabalhar, trazer para a minha vida o sentido do humor, o humor, como ferramenta de autoconhecimento, como ferramenta de observação, como é que o outro reage a uma piada, como é que o outro consegue posicionar-se no sentido de se rir de si mesmo, ou não. É tão importante. Isso é um bom indicador da nossa saúde mental. Apesar de rir de nós próprios. Exatamente. Como é que esta... E ajuda muito no meu trabalho, muito, 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 perceber. Ok, que pessoas é que eu tenho à minha frente. E então tenho feito um caminho cada vez mais consciente de trazer o humor e tem-me ajudado. Percebi que me ajudou ao longo dos anos em situações em que eu preciso de ser menos introvertida, usar o humor como uma ferramenta para desbloquear e então, ok, agora estou aqui confortável e consigo ir. Ganhei a pessoa através do humor. Sim, estávamos a falar em off, não é? Nós, tu e o Pedro, estava-te a perguntar se és introvertida em todos os contextos e quando disseste, estavas à vontade, não é? E o teu pé tinha dito isso, ou estavas com pessoas gostadas, só que aí já saias da introvertida. Ou seja, usas o humor para desbloquear com pessoas que há que não conheces e entras nesse ramo menos introvertida. E eu associo o humor, esta capacidade que temos de nos rirmos, de nós mesmos, de alguma coisa, sei lá, que não vale tudo muito a sério. Associo isto à alegria, à forma como a alegria é provavelmente, não sei se já disse isto alguma vez, mas eu começo muitos dos meus dias, não digo todos, mas muitos dos meus dias a dizer alegria, 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 a repetir. O que se chama encantamento, a repetição, a verbalização, a verbalizar. O que liga aqui é encantamento, não é? Eu podia ficar aqui o dia todo a falar contigo, dizer-te coisas e depois colocar os nomes, adoro isso, entender esses, isto chama-se não sei o quê, isto significa não sei o quê no cérebro, adoro isso. Mas é sobre isto, é alegria, e eu gostava que a alegria fosse um traço da minha personalidade. Muito mais do que o otimismo, até porque eu li um livro o ano passado que me trouxe uma visão do otimismo. Qual foi o livro? Chama-se Confia. É de um autor alemão, que eu não sei o nome, mas digo-te, com determinado... Goste do título, mas não o conheço. Para já, chama-me a atenção pela capa, que é um homem na corda bamba, com... É um confia. Portanto, com uma... Asegurar uma vara, qualquer coisa assim. Eu estou-te naquelas cordas de... Sim, sim. Não estou-te a andar entre os prédios, quase. Sim, confia. E o fundo do livro é azul, e portanto chama-me a atenção, exatamente como tem aqui o teu... É um overreach, qualquer coisa. E porquê? Eu trouxe o livro por causa do prefácio, que foi escrito pelo António Damasio. Então, eu tenho aqui uma relação ambígua, em relação ao que o professor Damasio vai dizendo, em muitas coisas, em outras coisas, deixa-me pensar melhor. Mas gostei muito do prefácio que ele escreveu nesse livro, e rapidamente o autor põe na mesa três conceitos diferentes, e que me fazem, fizeram ter, e fazem ter, hoje, uma interpretação completamente diferente do otimismo, ou daquilo que eu criava que era o meu otimismo, que é, uma coisa é otimismo, outra coisa é a confiança, e outra coisa é a esperança. Certo, são diferentes. Depois, quais são as definições que ele há? Ele faz, tem capítulos dedicados a cada um, e fez-me pôr em causa o otimismo, no sentido de, eu olhava para o otimismo como, não, eu sou uma otimista corónica, acredito que as coisas vão correr sempre bem, acredito sempre no melhor lado de tudo e de todos, e eu falo de ser otimista, que me faz arriscar, ir em frente, fazer e acontecer. Quando... É mais a esperança, ou a confiança nas tuas capacidades. É a confiança, a forma como o capítulo da confiança está tão bem escrito, tão bem explicado, que eu percebi que ao longo da minha vida, aquilo que eu procurei, trabalhar, foi a confiança, não foi o otimismo. A esperança eu mantenho-a sempre, uma questão religiosa, subatribuo-me, associo a esperança à fé. Há quem estuda as duas emoções, comparam, já vejo estudos, otimismo e esperança, e aquelas pessoas que têm mais esperança do que as mais otimistas, são as que tendem a atingir mais, a preservar-a mais, porque a esperança é quase uma convicção futura. Isso. É convicção de que alguma coisa boa vai acontecer. Uma convicção, uma convicção é uma certeza. Sim. Vai acontecer. É exatamente isso. É exatamente isso. Tenho esperança. É preciso dizer que é a última a morrer na caixa de bandora, não é? Foi a última e conservou o otimismo, é a visão positiva sobre o futuro, mas não quer dizer que aconteça ou não, mas é isso. E a confiança não é uma emoção, é uma crença nas tuas capacidades, não é? Tu consegues. Então, faz sentido, então estás a dizer. Sim. E portanto, percebi que eu ando muito mais, trabalhei muito mais na minha confiança, sendo que as esperanças é quase, faz parte. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Faz parte da minha forma de estar. Muito da avó Sofia. Da minha avó Sofia. Da minha maravilhosa avó Sofia. E por isso isto para chegar onde a alegria, está tudo dentro da alegria. Digo muitas vezes que eu gostava muito que o meu filho, quando lhe perguntassem, como é que era a tua mãe, que ele dissesse que eu era uma pessoa alegre. E confiante. E confiante. E confiante. Minha querida, um livro, tu tens a ser os teus livros, logicamente, posso falar dos mesmos, depois vou-te pedir onde é que podem encontrar também, mas diz-me lá um livro, se tu acabas de dizer esse, pode ser esse, mas um livro que tu recomendes, que tenha marcado, não precisa ser o maior livro, o melhor, mas, e tu que lês muito, não é? Um livro tenha marcado e que queres deixar hoje, pode, não precisa ser o mais marcante, mas um livro. Olha, eu gostei muito de ler um livro que se chama O Poder do Silêncio e que tem como subtítulo Um Elogio aos Introvertidos e que eu digo que é o livro que eu gostava de ter lido. De ver quando eras, e mostrada aos teus pais. Sim. Não é lá um bocadinho este livro. Depois falas com ele. Depois falamos, e talvez aqui consiga deixar de escrever e verbalizar. Olha, este escreveu aquilo que eu queria ter dito. Adorei esse livro. Recordas-te o nome do autor? Não, é uma autora. Autora. Mas também pelo nome, já há quem nos acompanha, quem nos acompanha, mas costuma ir ver os livros e dizer, ah, pá, gostei daqui é o livro. O Poder do Silêncio. Ok. E é um livro, é mesmo Elogio aos Introvertidos. Para já começa por mostrar uma lista de pessoas introvertidas. É isso. Que foram e são, mas já não estão outras, que foram e são bem-sucedidas, seja lá o processo que for para cada um. É este, é este, é este. Sabias que estas pessoas todas... São pelas conhecidas pela sociedade, que eu tinha geral alguma coisa, não é? Exatamente. E depois faz essa, como tu começaste por fazer, como estávamos a falar fora, não é? As características de um introvertido, as características de um extrovertido, pessoas que têm as duas... Já me divertidos. Exatamente. E fazem muitos exercícios. Eu adorei este livro, porque me ajudou a... Gostas de esses práticos. Sim, eu gosto muito deste também, desses exercícios práticos. Agora, vou acrescentar um segundo livro com umas emoções. Há um livro que foi um divisor de águas na minha vida e que me fez avançar com a decisão de criar a minha metodologia de formação, aquela em que eu acredito muito, que se chama A Lei do Aconteça ao que Acontecer, da Lisa Nichols, e que eu recomendo a toda a gente. Um das duas que... Recomendo a toda a gente. É um livro já bastante antigo. Eu levei para as minhas mãos em 2009. Está organizado em nove capítulos e o facto de ter ali um 9 e a forma que o 9 me diz fez-me agarrar naquele livro. A forma como ele está organizado, sobretudo porque ele fala de um capítulo que foi decisivo nessa fase da minha vida, que se chama O Músculo da Fé em Mim. Eu comecei por esse capítulo e esse capítulo levou-me ao exercício do prego e o exercício do prego fez-me avançar, tomar uma decisão em relação à minha vida, que é continuar no mundo corporativo, mas do lado de cá. Ou seja, ser eu... Ah, depois que tiveste depois, sim, sim. Estou a perceber. Ah, ok. Do lado de cá. Ser eu a fornecedora da informação. Ou seja, estamos a falar cá. Claro que há um build up sempre de tudo, mas neste caso tiveste um marco específico. Foi mesmo, com uma série de outras coisas e um sematório de outras... Sim, que já estavas naquele break, não é? Sim, sim. Naquele break que já vai, não vais, naquele threshold de... Sim, estava ali um bocadinho. Às vezes é mais elástico que threshold, mas vai empurre-lo para baixo, não é? Exatamente. E rompeu. Exatamente. E esse livro. Portanto, um, pela questão da introversão e de... Gostei-me muito desse livro. Gostava de o ter lido na adolescência. E este pela forma como... Repete só outra vez este último. A lei do Aconteça o que Acontecer. Da Lisa Nichols. Esse é o autor de cor. Lisa Nichols. É maravilhosa. Sofia, para quem não te conhece, não sei quem é que andam a fazer se não conhece, mas para quem não te conhece, onde é que podem procurar? No LinkedIn, no LinkedIn, que é... Tem estado agora mais presente ou...? Não é mais, não é? Sempre presente. Sim, sempre presente, mas é a sua referência... Sim, começo por aqui porque... E é interessante essa pergunta, onde é que me podem encontrar? Acho que é a primeira vez que me fazem, onde é que me podem encontrar? Portanto, parabéns para o Moreira, sim. Por isso, porque não é assumir já que... Não, é isso. É. Onde é que podem encontrar? E por onde é que a pessoa quer começar? Isso mesmo. E... Dá uns anos desta parte, eu tenho vindo a perceber, a tomar mais consciência de que as pessoas conhecem muito melhor a minha marca, às nove, do que a minha marca de redes sociais, a minha marca de Instagram, de livros, o que quiseres, e menos a minha marca pessoal, Sofia Castro Fernandes. E aquilo que eu faço, o meu trabalho, a minha profissão, eu sou formadora, há 24 anos. Só escrevias um blog. É isso, não é? É exatamente isso que acontece. Eu não sabia que trabalhava em formação, eu não sabia que... Ouviram? Trabalhava com empresas. Formadora. Eu sou formadora e não sou coach, não sou mentora, sou formadora. Tenho certificação em coaching, tenho certificação em mentoria, mas tenho, acima de tudo, muitas horas de formação de formadores. E sim, é o que me distingue. E portanto, a minha rede preferida neste momento... Faz todo sentido. É o LinkedIn e é ali que eu comunico o meu trabalho e aquilo que eu faço. E o LinkedIn, Sofia Castro Fernandes, em conta. Sofia Castro Fernandes, sim. E logo a seguir o Instagram, pelas razões óbvias, ou às nove, e porque eu gosto muito de escrever. O Instagram é um... Tornou-se o meu diário virtual. Traz as suas reflexões. Sim, e no fundo os meus livros nascem dessas reflexões. Está a ver. E também, e cada vez mais, a partir do Descomplica, que é um livro que tem por base a inteligência emocional, o Descomplica, a partir do Descomplica, os meus livros aproximam-se mais daquilo que eu faço. Portanto, aquilo que eu faço todos os dias, nas empresas onde dou formação, nas palestras. A partir desse livro? A partir desse livro, porque tem muitos exercícios que eu trabalho em contexto corporativo também. Tem sido a linha agora que está mais aderecionada. Ou seja, tens sempre as tuas reflexões, faz parte de ti, mas a total identidade desde cedo, mas a linha mais reflexiva solta, se calhar, digamos, estás mais a entrar agora neste campo também. Sim, porque eu costumo dizer, e acredito muito nisto, porque podes olhar para aquilo que eu escrevo como inspiração, e é espetacular, eu acredito muito pouco na inspiração sem a ação. E, portanto, gostava que esta inspiração te levasse. Que a gente inspira para a ação. Sim, mas podes ficar só com a inspiração, se é isso que tu precisas hoje. Ai, hoje li isto e isto soube muito bem. Ok. Mas o que é que eu faço a seguir? Isso. Isso é que eu acho que, de facto... Faz sentido, é isso. A pessoa lê-me uma frase e fica, uou, boa. Fico inspirado. E agora é isso? E agora? Mas gostava de fazer alguma coisa. E tu agora estás a dar a providenciar isso? Sim. Acha o sentido? Sim, gostava que esse... É um bom complemento. É nesse sentido que estamos. Que aqui o Pedro tem um papel fundamental, imprescindível, nesta construção do caminho. Muito bom. Website? Queres achar alguma coisa? Website, vou dizer, não sei se quando o episódio for para o... Sim, está ali a ser alterado, por causa desta divisão. Mas digo, as9.com, é fácil. Então tem-se, as9.com. As9.com. E lá está, vai ter aqui este... Tem esta componente de divisão, as9, porque está ligado muito mais às redes sociais. Sofia Castro Fernandes, entras no mundo Sofia Castro Fernandes, corporativo... Mas o as9.com também interliga essa parte corporativa? Interliga, sim. Agora... Essa é a minha pergunta. A nossa decisão, aqui a decisão, a minha decisão com o Pedro foi manter a marca, porque a marca ainda supera Sofia Castro Fernandes. Mas é quase, falando quase no marketing, é quase a entrada do funil. Exatamente. A gente conhece, e depois há mais da Sofia Castro Fernandes para quem quiser explorar. Para quem quiser. Exatamente, é sobre isto. Minha querida, muito obrigado, foi um gosto. Obrigada a eu. Gostava, vamos fazer uma... Prometo que fazemos um segundo episódio. Sim, sim, eu gosto. Mas sou eu a fazer de perguntas. Ah, já é isso. Pois venho aqui, bem-vindos. Sofia Castro Fernandes vai fazer... Não, se fala... Não, não, agora... Opa, fala lá um bocadinho na... Adorei, adorei, adorei. Já sabia que ia adorar. Obrigada. Obrigada, minha querida. Obrigada. Beijinho. Beijinhos. Obrigado a todos, e vemos-nos depois no próximo episódio do Inteligência.com.br. Obrigado por estares aí.